e tem que fazer alguns tipos de tratamentos tá vamos lá primeira coisa essa coluna aqui é uma coluna numérica do google só colando não interessa então clicar nela aqui e vou deletar a segunda coisa eu tenho informações aqui em branco essas informações não me interessam também então vou clicar em qualquer coluna onde tem branco vou tirar e pronto e agora pessoal meu cabeçalho tá zoado olha lá coluna um coluna dois olha onde está meu cabeçalho tá na primeira linha e agora agora pessoal aqui que eu faço quem me ajuda aí eu quero saber quem me ajuda eu preciso usar a primeira linha como cabeçalho certo concorda comigo é que eu preciso fazer isso usar a primeira linha como cabeçalho é um delayzinho às vezes eu falo tem que esperar vocês ouvirem para responder mas eu gosto de participar que vocês participem né e promove a primeira linha como cabeçalho César falou certo então eu preciso pegar a primeira linha e transformar no cabeçalho então preciso usar a primeira linha como cabeçalho aí bastante gente sabe hein e é que legal existe alguns botões que são são literais mas esse botão não existe botão mais literal no mundo que esse ele aparece aqui na página inicial a página inicial usar a primeira linha como cabeçalho e ele aparece aqui também transformar usar a primeira linha como cabeçalho olha que coisa mais literal não tem botão que deixa dúvida do que ele funciona né a gente tem também aqui na linha né se a gente clicar aqui na linha no cabeçalho aqui na verdade aqui ó não é na linha não pessoal não é aqui na linha é aqui em cima usar a primeira linha como cabeçalho tá mesma coisa clicou em qualquer um desses botões pronto ele já subiu a primeira linha como cabeçalho ele já já rodou a etapa tipo alterado que é para descobrir que tem cada coluna já viu que isso aqui é data data com hora já viu que a idade de vocês é número já viu que aqui é um texto aqui número também a nota das lives e aqui o texto que vocês colocaram é sobre as lives do Luiz certo olha que legal pessoal e aí pessoal não vou fazer mais nenhum tratamento de dados eu acho que vamos ver se tem alguma coisa aqui aqui ó o Alexandre ele colocou o estado junto aqui o Elton também então se a gente quiser fazer algum tipo de é a separação e aqui então tem um tem alguns alguns tipos de de tratamento que a gente precisaria fazer mas o seguinte não vou perder muito tempo aqui senão a gente vai atrapalhar na criação do painel mas a gente poderia tratar esses dados aqui né por exemplo substituir valores ou substituir só o tracinho SP aqui por nada vão tirar esse cara aqui esse aqui mesma coisa substituir valores eu vou eu vou tirar o Jundiaip eu vou tirar o Jundiaip se tiver mais algum nessa situação eu já pego também nada bem rapidinho que tô fazendo aqui hein é que eles aqui também tem mais um eu não vou substituir tudo senão a gente vai ficar muito tempo aqui esse é igual aquele outro mas o maiúsculo minúsculo faz diferença então realmente tem que tomar cuidado e que cidade que essa aqui Cláudio é melhor responde que coisa a gente altera aqui não sei se tá certo eita acho que eu fiz coisa errada aqui hein e eu deletei o que não deveria na verdade deixa eu deletar essa etapa e cadê 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 e eu tô só substituindo isso aqui né lembrando gente não faço isso no Excel em que vocês tem uma linha de fazer isso no Excel não é esse aqui que eu fiz errado e agora pava então tá aqui vamos se tiver algum da Sara Pittsburgh ela colocou P.A. aqui então esse aí vamos substituir também não sei se vai ficar legal no mapa mais e agora confere aí está certo que você ver assim mesmo escreve parece que eu nunca escrevi que você ver e o chique dos estates cadê aqui ah eu fui no lugar errado é Pittsburgh eu vou trocar aqui o P.A. por Pittsburgh fui no lugar errado né gente eu não vou precisar deletar que eu vou vir aqui direto ó eu já pego ali na barra ele já arrumou para mim e aqui é vacária 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 então e eu achando que conheceu o Brasil hein gente aqui beleza feito para ter as cidades né vocês podem fazer essas coisas aqui ó a última aqui Penha Santa Catarina coloquem lá cidade não coloquem o estado já avisa o pessoal lá no formulário né por favor não colocar o estado tal pronto tá aqui agora tá tudo certinho maravilha pessoal agora já temos aqui os dados no Power Query vamos então fechar e aplicar agora ele vai fazer o processo ele vai fechar vai aplicar vai demorar um pouquinho novamente porque ele vai fazer conexão né lá no no Google e se tudo der certo ele trouxe aqui ó temos 60 linhas tá aqui olha aí que beleza tá prontinho aqui os dados eu esqueci de mudar nome de coluna devia ter mudado lá isso aqui para data isso aqui para o que acha alguma coisa assim e aqui é quanto tempo né tem que fazer esse tipo de tratamento gente se não vou voltar lá no Power Query vale a pena se não depois a gente fica meio perdido né data tempo Power BI nota notas o que acha deixa assim mesmo agora eu vou voltar fechar e aplicar mandou novamente informação para cá ele vai fazer aquela atualização lá de novo a consulta trouxe para cá agora tudo atualizadinho bonitinho olha aí que beleza olha aí que maravilha e aí